Bom, tem muito o que dizer, né? Palmeiras era um time que tinha se caracterizado com o Abel por ser um time que roubava a bola, saia em velocidade, poucos passes pra chegar na cara do gol, pra matar o jogo. Diferente desse time que a gente viu hoje, um time, cara, lento, covarde, previsível, com jogadores, cara, com medo de aparecer, toda bola que pega toca pra trás. O Everton de novo, jogador com mais posse de bola. E, mano, tem um negócio que eu falei, acho que foi contra o Corinthians, contra que jogo que foi que eu falei que o futebol do Mike, depois que o Marcos Rocha se machucou, o Mike tava crescendo de produtividade. Eu me arrependo até o último cabelo de ter falado isso, mano, porque o Mike é simplesmente o jogador mais ridículo, mano. A gente às vezes tenta se empolgar, às vezes a gente tenta falar, ó, tá melhorando, tá o caralho. O Mike é uma bosta, mano, é uma bosta de jogador. Da minha parte, valeu o Luiz Adriano. Só isso, mano. O único que correu. Cara, eu não sei nem o que... Não sei nem como descrever a sensação que esse jogo deu pra nós com o Palmeiras, mano. Foi um tapa na nossa cara, uma tortura, uma tortura, mano, uma final de campeonato de ser jogada dessa forma, cara. A gente... Eu não sei... Aos 45 minutos, 44, 45, a gente tava chutando bola na área ainda, mano. O Miranda, o Arboleda e o Nel Pelé já tinham tirado todas as bolas, mano. Os três são maiores que o Luiz Adriano e o Rony. Todos eles tiraram. Eu não sei aonde que o Palmeiras tava com a cabeça de continuar alçando bola na área. Jogando bola de qualquer jeito. Era nem na área. Nem chuveirinha a gente conseguiu fazer. Primeiro ataque do Palmeiras. Primeiro chute do Palmeiras, 38 minutos no segundo tempo. A gente não conseguia rondar a área do São Paulo. Cara, é um jogo totalmente ridículo. É um tapa na cara do torcedor. É uma tortura ver um jogo desse aqui por mais de uma hora e meia aí. É ridículo, cara. Ridículo. Luiz Adriano foi o melhor em campo porque ele foi... Eu tô falando assim... Ele tá jogando em outra posição. Cara, ele vinha buscar bola no Everton, mano. Porque ele não tava aguentando que o time não chegava. Então, eu tô citando o Luiz Adriano porque só... Acho que a gente só conseguiu ver ele fazer alguma coisa no jogo. Porque o resto, cara, é uma covardia. É uma... Eu não sei nem se é falta de vontade, mas é... Não tinha jogado, não tinha Tati, não tinha nada. O Palmeiras tava uma preguiça. Nossa senhora, mano. O Rony também errou tudo que tentou também. Vitor Luiz, de novo, também. Só toca pra trás, mano. Não sei porque aconteceu que o Vinha não tá jogando, mano. Não sei se tá zoado. Mas o Mike também não dá mais, não, Marcelo. Não dá pra ter um cara desse no time, não, mano. Aí entra o Marcos Foch, a gente reclama do Marcos Foch. Aí entra o Rony, aí entra o Mike. O outro lixo. Certo? Mano, é difícil, né? Você falar depois de uma derrota como essa. Ainda mais sendo um clássico, final de campeonato. Mas eu acho que tem maneiras de perder que deixam o torcedor mais curto ainda, né? E o Palmeiras perdeu da pior forma. Que é a forma que não joga. Eu prefiro perder um jogo que o seu time atacar. Você falar, pô, o Palmeiras tentou. E nesse jogo não. O Palmeiras voltou com o segundo tempo já perdendo. E foi finalizar os 40 minutos. Então assim, é ridículo, cara. O Palmeiras jogou de uma forma covarde. Covarde. Porque os jogadores se omitiam da partida. Não apareciam pra receber. O Gustavo Gomes que tinha que ficar saindo com a bola. E aí a mesma jogada. No primeiro jogo já não deu certo. E nesse jogo também não. O Palmeiras abusou. Só teve uma jogada o jogo inteiro. Que foi a ligação direta. Não deu certo. E não mudou. Não tem repertório. E era um time que tinha repertório. Que tinha toque de bola. Apertava a saída dos caras. Finalizava. O Palmeiras parece que não quis jogar. Então falou tanto que não queria com o campeonato. Que não era o foco. E esqueceu de avisar os jogadores. Os jogadores parecem que não estavam com a cabeça no jogo. E cara, parabéns pro São Paulo. Não jogou nada também. Mas foi letal quando precisou. E é isso. O futebol é desse jeito. É vitória e derrota. A gente tem que aceitar. Porque o time do Palmeiras realmente não jogou. E agora falar. Ah, mas é paulistinha. A paulistinha é um cacete, velho. Ganharam os caras. A gente queria ganhar também. Perdemos. E agora tem que aceitar. Agora, se o Palmeiras não mudar. Essa forma de enfrentar as partidas. De atacar. Porque hoje não jogou. E nem no primeiro jogo. O Palmeiras não jogou. O Palmeiras entregou de bandeja o título pros caras. Então se fosse pra ser assim. Era melhor não ter nem classificado, velho. Eu achei que no começo do jogo. O Palmeiras tava jogando melhor. Eu senti o São Paulo extremamente nervoso. Talvez pelo fato de... Sei lá. De saber que tinha uma responsabilidade grande de sair da fila. O São Paulo tava nervoso. Errando muito. Acho que a gente tava até um pouco melhor. Mas é jogo de pouca chance. A gente teve chance no Allianz de matar. Não matou. Teve a chance lá com o Rony. Com o Danilo Barbosa. E errou. O São Paulo realmente não tava jogando bem. Acertou lá o chute que... O chute lá do Luan que desviou. 1x0 era o jogo que eles queriam. Não sei se foi o Pepe ou o Cauê que falou. O Palmeiras chutou. Fez ligação direta o jogo inteiro. Não tava dando certo. E até o fim do jogo foi fazendo ligação direta. O São Paulo tava lá atrás bem postado. A zaga ganhando todas. E é isso, cara. Eu não me importo. Juro por Deus. Eu não me importo de perder, mano. Ainda mais porque... Porra. Beleza. É clássico. Claro que... Não. Quero ser campeão em cima dos caras. Eu quero. Mas... Mano. É um outro time ali que tem uma camisa grande. Tá disputando. Perdeu. Acontece. Mas é a forma como perde que deixa a gente puto, mano. Esse jeito de perder é que... Puta. É foda de aguentar, mano. 40 minutos tocando a bola pra trás ainda, mano. 40 minutos. E nunca foi disso, mano. Nunca foi disso, velho. Era um time que subia a marcação, marcava forte, roubava a bola e saia rápido. Eu nunca vi o Palmeiras nessa porra de chutão. Mano, qual que é a lógica? Os caras ganhando e retraído lá atrás, você ficar dando chutão. Quando que você vai ganhar? Nunca, mano. Não se o Miranda tiver um infarto pra dominar a bola e cair no chão desmaiado, mano. Aí você pega. Final de campeonato, você vê o Palmeiras dividindo as bolas e os caras dividindo. No final, 40 minutos, os caras tão colocando o pé na bola e parece que o Palmeiras tava tirando o pé, velho. Final de campeonato não é assim, velho. Não é desse jeito que se ganha o final de campeonato. Ou você joga, ou você não joga. Os caras tiveram mais vontade e ganharam. E fim, velho. Futebol é isso. Ou um dia você ganha, um dia você perde. Mas a forma que o Palmeiras perde hoje deixa o torcedor puto. Porque o Palmeiras não jogou. O Palmeiras não jogou. Não fez nada. O Volpi não fez uma defesa ali que você fala, puta, quase gol no Palmeiras. Escanteio toda hora tocando curto. Pelo amor de Deus, mano. Não faz uma bola na área. Essas jogadas paradas. Tá na hora de parar ainda. O Palmeiras já não tá conseguindo criar. Não tá conseguindo finalizar. E quando tem uma bola parada, ao invés de colocar na área, toca curto. E volta pro Everton. Não tem... Cara, dá a camisa 10 pro Everton. Que é o único jogador que recebe a bola e tem que ficar lançando. Porque não tem jogado, caralho. A gente não consegue nem fazer o chuveirinho, cara. É bizarro isso. É bizarro. Até no escanteio. Que é a única forma. Mas quantos gols a gente já fez escanteio? O Renan já fez gol de escanteio. O Gomes faz gol de escanteio direto. Porra, então a gente tem uma jogada aérea forte, mano, de escanteio. Por que o time tá fazendo isso, cara? Por que a bola tem que sair da linha de escanteio? Voltar pro jogador pra voltar lá pro Everton? É ridículo, cara. Não existe essa jogada. Tem que acabar isso, mano. Tem que acabar esses escanteios dito. Porque, assim, é o que todo mundo tá falando aqui. Não é a derrota, mano. A derrota pode acontecer. O São Paulo é forte pra caralho. A gente tá vendo o time do São Paulo jogar. O Crespo é um puta de um treinador. O time do São Paulo tá jogando bonito. Bonito não. Tá jogando direito. Mas, cara, a questão é a derrota, mano. A questão é a forma de jogar, mano. Esse jogo é ridículo, cara. Tudo que aconteceu hoje é só... É pra irritar o torcedor, cara. E, outro, acho que eu... Assim, todos nós aqui defendemos muito o Abel. Continuamos defendendo. Mas hoje ele errou. Eu acho que ele entrou mal. O Vitor Luiz, não sei por que, continuou titular. Não fez uma partida boa no primeiro jogo. Vinha, tinha que entrar. O Barbosa também não entendi. Eu acho que o Danilo, não sei por que, saiu do time. Esse moleque realmente não pode sair. Depois que ele entrou, o time deu uma melhora, um pouquinho. Mas, enfim. Hoje ele errou. E eu acho que não tem... Assim como não tem nenhum jogador intocável de não poder falar, o técnico também não é. Hoje ele foi mal. E é isso. Não, eu acho que ele foi mal nas duas finais, né? Eu acho que, assim, não é um problema do trabalho dele. Acho que o Abel continua sendo um ótimo treinador. Um cara que conseguiu arrumar esse time aí pra ser campeão de tudo que foi. E perdemos hoje porque chegamos na final, né? Então, porra, chegamos em mais uma, né? Nem sei quantas finais, desde que ele tá aqui. Seis, sete finais, sei lá. Então, a gente continua bem na liberta. Chegamos em mais uma e tal. Mas, mano, esse jeito de jogar, a Palmeiras usou tanto na primeira quanto na segunda final. Eu não consegui entender e eu espero não ver mais isso no Palmeiras, mano. Porque, cara, é desesperador. Esses chutões, esses recudos pro Everton. Mano, eu me surpreendi negativamente com essas duas partidas em questão. Porque, mano, eu não esperava ver isso, sinceramente. Não esperava. Agora, o meu medo é se esse time aí vai continuar jogando desse jeito aí. Porque desse jeito não dá, né, pá? Continuar jogando. Dois jogos seguidos assim. Então, fodeu. É isso, né? É isso. Obrigado. Cheiro de arroz queimado da porra. É isso, mãe. Não é fácil dar a cara a tapa logo depois quando você perde uma final. Mas é isso, cara. A gente tá aqui, a gente faz. Eu acho que tem que ser feito e acabou. Parabéns ao São Paulo. Ganhou, mereceu. Jogou mais que a gente. E é isso. Futebol desse jeito, velho. Valeu, rapaziada. Fui, São Paulo. Até, vai, vai. Tchau, tchau.